Quarto bloco! Oh, 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 é tempo de alegria! Se a gente não achar que o tempo de agora é tempo de alegria, não vai ser nunca que a velocidade dá dentro de nós mesmos. É isso aí, queridos amigos que estão nos acompanhando aí, tá? Um beijo pra todos vocês e muito obrigado, tá? Pela companhia. E eu tô gostando de ver o pessoal que tá curtindo o meu programa. Esse tempo de confinamento até que foi bom, sabia? Porque vocês estão mais perto de mim aos domingos. As emissoras grandes aí, tudo reprisando, passando filme do tempo que vovó usava Sunkine. Enfim, eu tô achando o máximo que vocês estão me vendo inédito toda semana. Eu tô online pelo YouTube. Agora vocês já podem acessar youtube.com barra programa Fabio Agudio, que a gente já tá lá, tá joia? Podem me acessar no site da Terceira Via TV, ponto com ponto BR, via streaming e também pelo app, por enquanto gratuitamente, para os sistemas Android, tá? E isso tudo muito que nos deixa mais pertos, cada vez mais. Olha só, tempo de união, amor, solidariedade, cuidados com uns aos outros em todos os sentidos, é claro. Enquanto meu convidado, vocês vão gostar demais, tá? Meu carinho para vocês é levar todo o conteúdo informativo. Alegre, principalmente, né? Alegria, alegria. Em vez de sangrado, que começou o programa Comer Austral aí. Diversificado para te ajudar a passar o tempo ocioso que acaba acontecendo, querendo ou não, né? Aliás, estamos passando esse tempo juntos, tá joia, gente? Vocês vão curtir demais agora, porque meu convidado veio de rio das hostas, inclusive, te ensinar a preparar seus drinks para as lives. Pois é, você não tá aí com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com a sua namorada, com seu namorado, com quem você ama, com seu animal de estimação, que às vezes o animal é melhor do que muita gente. Enfim, é muito legal você preparar seus próprios drinks para ver as lives, né? Tem tanta live legal. Tem Roberto Carlos agora, semana que vem, dia 10, tá joia? Tem também muito... Na minha coluna de hoje tem a lista de live, tá? Na minha semana tem a lista de live. Então você entra lá no Jornal Terceira Vida, que você vai encontrar gratuitamente aí a minha coluna. E tem drink para homenagear as mães, já que semana que vem é o dia delas. Solta aí o que é! Fábio Abud indica para vocês! Eu expliquei a vocês qual é o intuito da matéria, né? De fato, é ficar em casa. Mas em casa, com total conforto, curtir esse período não tão fácil, mas tiramos, fazemos, né? Do limão, uma limonada. Mas uma limonada pode ser muito mais gostosa do que vocês imaginam. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Bebida não combina com direção. Mas com a linha de casa, né? Mas maior de 18 anos. Vocês podem brincar de fazer drinks com tudo isso que a gente está fazendo aqui, sem colocar o álcool. Não é isso aí, Marcos Lobão? Exatamente. Rapaz, eu não posso te dar aquele abraço que a gente tem que sempre dar, né? Pois é, é verdade. Mas vamos, aquela cotovelada de saudade, agressiva. Tá gostando de morar aqui em desostros? Pois, então, eu tenho ficado mais tempo lá, mas eu ainda estou bastante em campo. Eu sei que você tem uma galera bacana aqui que te acompanha, mas como é que... Sim, na verdade, o objetivo de estar lá foi como a gente começou a atuar muito na região dos lagos. Então, a gente acabou se aproximando mais do nosso público lá. Já que aqui a gente tem uma equipe bem comprometida já pra gente há muito tempo. Mas tem muito tempo de vir aqui. Mas assim, exatamente, a gente está sempre em campos, né? Então, hoje mesmo, já estava em campos, amanhã também. É, Lobão, eu fiquei... Quando eu soube que o Lobão vinha em campos, ele falou assim, ó, vou a campos, mas vou aproveitar logo pra acabar com o Fábio. Fiquei muito feliz, cara, porque é um amigo que eu tenho quase 20 anos aí. Vi o Lobo crescer e hoje vejo o cara detonando no mercado. A gente fica com orgulho de você, muito grande. E eu fiquei mais feliz, sabe com o quê? Com a sua notícia que a galera das hoje, o pessoal, assiste o programa, cara. Assiste, com certeza. Fiquei imensamente satisfeito. Rio das Ostras, Macaé, toda a região do céu. Obrigado, gente. Obrigado a vocês aí da região dos lados que estão nos acompanhando, pelas operadoras e também via online, tá? Obrigado. Agora a gente está no YouTube, tá bom? Direto. Lobo, não é todo mundo ficar em casa, mas em casa no conforto? Exatamente. Fala pra mim. Então, no conforto da sua casa, você pode receber um dos nossos coquetéis. Pode receber e pode fazer. Exatamente. Vai finalizar o drink como se estivesse num bom bar. Verdade. A intenção é você se achar bartender. Exatamente. Essa é a ideia. Na verdade, sim. Isso já era um projeto bem antigo. E a gente sempre teve pedidos. E devido a essa quarentena, todo mundo em casa, os pedidos começaram a se intensificar. Então a gente acabou literalmente tirando do papel e... E colocando em prática. Exatamente. Pois é, gente. São misturas... Eu vou sair aqui um pouquinho. Vou desenquadrar um pouquinho de Lobo. Faz assim, essa aí. São misturas inusitadas que vocês podem fazer. Aqui um clássico Muscle Moo, tá? Uma bebida russa. Que é vodka, mas alguém... O clássico é com vodka, não é? Lobo. Sim. Na verdade, exatamente. É vodka. É vodka. Cito que você vai... Lobão fazendo a hora, tá? Aqui nós temos o A Gift For You. É um drink autoral à base de colise de maracujá. Aham. Aperitivo italiano, vodka também eu deixo lá. Nossa. Aperitivo italiano, me lembro sobre o quê? Aquele... Como é que é o nome dele? O Lemoncello. Lemoncello. Lembro muito. Gin Magic. É gin com infusão de semente de coentro, cítricos e flores azuis comestíveis. Exatamente. Esse é um gin fusionado artesanalmente por nós. É um dos nossos drinks que tem feito mais sucesso. A gente lançou esse ano. Então, a gente brinca, literalmente, a gente provoca uma alquimia. Literalmente uma alquimia. Ele tem um pH mais básico. Mas isso aqui ninguém tem que tomar com calma, porque isso aqui deve tomar. Não, cara, tranquilo. 38... Nossa senhora. Depende. Nesse caso aí... Ainda bem, você vai estar em casa, você toma e vai dormir. A gente usa um London Dry e dá uma quebrada nessa graduação. Entendi. Boa. Esse aqui é um Frida. Um drink, inclusive, que a gente vai fazer hoje especial para as mulheres. Exatamente. Esse a gente criou durante a quarentena. Criei para a Flávia, minha esposa. Flávia, te amo. Flavinha. Beijo. Beijo para você, minha linda. Beijo para o Henrique também. Brincando com os drinks, a gente acabou chegando nesse resultado que tem tido uma aceitação bem legal. Esse aqui é London Dry. Um gin, tá? Um apelitivo italiano também. E tem vinho também, né? Laranja? Sim, tem. Que mistura. Cara, eu estou falando dos misturos de vocês. Que é uma tendência, né? Hoje, uma das tendências mundiais da coquetelaria é você associar vinhos espumantes com destilados. Porque geralmente mistura álcool em mim no final das coisas certas, não é isso aí? Exatamente. Ó, Martini Rossato. Gostei do jogo, gente. Quer dançar de 15 anos de fase? Da maioria, né? Você quer ver. Esse a gente criou pensando no Dia das Mães agora. Ah, no Dia das Mães? Sim. É um drink bem interessante, bem refrescante, adocicado. Então o alcoólico dele é muito pequeno. E o legal desse drink é que ele tem na composição um produto que foi lançado no final do ano no Brasil. O que é? A gente já trouxe que é o Ramazote. É um aperitivo italiano que veio pra brigar com o Aperol, por exemplo. Ramazote? A base de hibiscos e flor de laranjeira. Pô, deve ser incrível. Surreal. Deve ser incrível e deve ser bem claro. Então, super versátil e dá pra criar vários drinks. A gente acabou chegando nesse resultado aí. Nossa, tem flor de laranjeira e tem limão siciliano. Exato. Eu tô falando uns princípios que às vezes as pessoas têm as ervas em casa e gostam que a gente fazia também. Exatamente. Não é? Tá aqui. Esse aqui é White Jollip. Mais isso aí? Exatamente. É o London Dry, abacaxi, gengibre e o que mais? Alguma coisa que eu vou pegar ali. Esse drink, ele é inspirado no White Jollip, que é do bar vizinho, vizinho gastrobar no Rio de Janeiro, que bomba. Tô ligado, pô. É, então é um drink bem criado pela Jéssica. Você tá chique demais, Lobão. Mandarim. Gimings artesanal de tangerina. Esse aqui as pessoas geralmente fazem em casa, tá? Mas alquimia de Lobão difícil. O grande diferencial desse drink é o processo, assim. Então a gente já manda pro cliente, por exemplo, aqui no caso, já com todos os insumos necessários pra ele chegar num resultado bem próximo do nosso. Entendi. Então fica bem prático. E Paul Martini, vodka. Hum, gostei. Faz parte da nossa carta tradicional dos eventos. Interessante. É vodka, mix de maçã verde, mais cítricos e tem outra parada aqui que você... Não tem, não tem um mix de especiarias que predomina a canela, mas não é só a canela, né? A gente acha que é só a canela, mas não é. Eu tô falando pra vocês que é difícil de chegar ao resultado final. Sim, pra chegar a gente testa muito. Claro. Quando você estiver fazendo um clube de teste, pode me chamar que eu saio daqui. Pode deixar. E esse aqui, alquimia, né? Esse é um clássico. É um clássico. Precisava de uma releitura. A gente fez essa releitura na metade do ano passado e tem feito bastante sucesso. Esse mix de frutas vermelhas... Framboesa, amora, morango, grenadine e o que gera essa espuminha é um ingrediente que a gente adiciona... É um top secret. É, não, é uma base de limão siciliano. Então, assim, é um drink bem interessante, tem uma harmonização legal. Lembra pra vocês que não sabem nem são obrigados a saberem o que é a grenadine, é um licor bem suave de romã, que também outros usam. Muito cuidado na quantidade, né? Porque se colocar demais, fica super enjoativo, exatamente. Ele lembra... Remet, claro que é que entende de um bom drink sábio, mas ele lembra um pouco a groselha. Então, vocês vão entender. É um derivado, exatamente. São parentes. Granadine é uma variedade de romã também. Exato. Além de outros componentes, né? Vamos começar com qual? Cara, a gente pode... Eu quero esse aqui. Vamos lá, então. Esse aqui no Gimetic. Então, Gimetic. E vocês vão perceber que o modo de preparo é super simples. Então, qualquer um pode fazer em casa. Por isso, o nome é Alquimia em Casa. Ok. Me fala, o que vai levar nele? Você quer fazer? Não, faz você. Não, vou te orientar. Ó, uma taça de gin, bastante gel. Mas essa taça, essa taça é... O nome dela começa com B. Balum. Balum. Uma taça balum de cristal. Essa tem 750 ml usado no nosso casamento. Tem cristal mesmo, tá? Faz o seguinte, só um... Aí faz a quantidade que põe isso aqui, qual é? Cara, calma, primeiro. Primeiro, o processo... Calma, primeiro. Não, é gelo. Olha, cara, calma. Não, é bastante gelo. É um drink, ele começa com esse grão de... Rapaz, eu fui logo no de 44%. Será, né? Rolou uma química que eu teria que ir de médica. Assim, você pode gelar a taça ou deixar gelando, né? A gente usa uma técnica bem interessante. Cara, todo mundo pode fazer. Vocês todos estão em casa e podem fazer isso aí. Principalmente porque os insumos, né? As especiarias já vêm separadas individualmente. Então é só tirar, abrir. Tá, vamos... Aí tem o quê? Aqui eu tenho uma laranja desidratada. Ok. Artesanalmente, né? É difícil encontrar aqui na região, então a gente mesmo fabrica. Fabri aqui a embalagem. Tem anis estrelado, não tem? Anis estrelado. E tem uma casca de laranja aqui. Então primeiro você coloca... Laranjinha na lateral. Deixa eu higienizar minhas mãos. Isso. Isso eu vou fazer. Lobão já tinha feito, só que eu ainda não tinha feito. Então eu tô fazendo agora. O giz agelado dá um sabor, né? Exatamente. Aí você pode colocar em torno de 50, 60 ml. Abre o lacre. Fica à vontade. Eita, você não quer vir... Meu, é ruim, eu sou mais forte que você. 50 ml é um copinho... Isso. Pra quem não tem esse dosador em casa? Pode usar um copinho de shot, ou pode usar um copo medidor. Um copinho de cachaça que você tem em casa, pequenininho, que você tem... É esse mesmo. Então 50 ml é isso. 50, 60, pode colocar 50 e um pouquinho mais. Então tá, 50, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Beleza. Aí agora você vai aromatizar a taça com a casca da laranja. Pra isso que ela vem já cortadinha. Faz você ser banhinha. Uma laranja é banhinha. Não, mas olha só. Pode pegar. Obrigado. Deixa eu só falar uma coisa pessoal. Tá bom. Às vezes as pessoas estão fazendo... Eu falei mais cedo aí com o doutor Nélio Artigues no programa de hoje, tá? Se não se fazia as reuniõezinhas, você sabe que vocês têm que manter o que a Organização Mundial de Saúde fala. Aglomeração, não. E as estão a ser permitidas. E aí, já que você colocou ali, você pode pegar a casca da laranja de novo com a mão. Lembrando, está na sua casa. Essa aqui. É, eu tô em casa, mas aqui eu passei algo. E aí, dá uma torcida sutil em cima do copo. Para soltar os aromas. Exatamente. E aí, você vai esfregar o que sobrou na sua mão agora na borda da taça. Então, isso tem um propósito. No final, isso combina. O legal é que cada drink desse vai uma ficha técnica com detalhes de como você vai preparar. Acabou? Isso. E agora, você vai pegar a água tônica. Eu uso a Schweppes, que é uma água tônica de altíssima qualidade. E vai colocar lentamente. Você vai perceber... Vou até mudar aqui. Ele está mudando de cor. Exatamente. Está ficando violenta. Essa é a ideia. Esse processo é um processo natural. E aí, se você gosta dele um pouco mais suave, você pode colocar mais tônica. Isso é a gosto. Olha a cor que ele fica, cara. E olha só. Se você botar mais ele, vai ficar no roxo. Exatamente. Que incrível. É seu. Você é minha besta. Aqui. Solta o som aí, vai. Que eu vou experimentar. Ele tem uma característica mais seca para quem gosta de um bom gin tônica. É preparado com um London Dry. A diferença, não sei se você sabe, de um London Dry gin para um gin, é que o London Dry ele é preparado com especiarias próprias, né? É um gin mais elaborado. Sim. Ele é preparado com a própria especiaria. Por exemplo, vai zimbro, semente de coentro, entre outros. Qual das marcas que tem no mercado que é um gin? Os London Drys mais famosos é Tanqueray, Bifiter, Gordon, os Nehendrick. São grandes gins. E o gin, onde você vê na identificação apenas, é que geralmente pode ser utilizado essências. Então essas essências vão substituir essas... É por isso que deixa aquele bicho com gordo perfume, né? É, ele fica com pouco mais. Tem uma graduação alcoólica geralmente menor do que um London Dry. E o gordo perfume que é uma desgraça dele, gente, pessoal. Pelo amor de Deus. Aqui é o quê? Aqui é o Moscou Mou. O Moscou Mou. O Moscou Mou é clássico. Mas você tem uma... Coisa bacana pra fazer com o Moscou Mou. Que você tem essa... Uma espuma artesanal de gengibre. Uma espuma de gengibre, gente. Uma espuma artesanal. Eu vou pedir... Olha só, Lobão, eu não tenho esse aparato todo na minha casa. Não precisa. Você é batender. Mas eu posso pegar um vidro de maionese. Sim, um vidro de maionese. Uma shakeira de academia. Então a gente orienta o cliente. Não quero ter uma roubiteleira. Maravilha. Então agora prepara o Moscou Mou, tá? Muito bem. Acelera. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei. Rapaz, você preparou um mostobu profissa em casa. Em casa. Exatamente. Muito bom. Esses são dois processos. Você vai preparar o mix de vodka com açúcar e adicionar o limão que vai já no kit para o cliente. Então se o cliente não tem limão em casa, não tem problema. O limão já vai. São 25 ml de limão, 125 ml desse mix e a espuma é feita à parte. Nossa. Então a espuma você vai preparar sem gelo. É um dry shake que a gente chama. Nossa senhora. Parece que eu estou em Miami. É, a última vez que eu tomei um muskabu de verdade foi Miami, cara. Meu Jesus. O que a gente fala que aroma e sabor remete a lembranças. Sim. Eu fechei os olhos aqui agora. Ai, meu Deus. Eu sou um sonhoto. Esse é o preço do dólar. Esse é o segundo. Eu sou o dólar. Incrível. Aqui, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Eu achei o primeiro que ficou roxinho. Tá? Qual é o nome dele mesmo? G-Medic. G-Medic. Eu achei que a tônica deixou ele um pouco mais fraco e eu tomei isso em tônica, tomei mais fraco. Tem gente que gosta de uma bebida assim. Sim, na verdade, a receita era uma sugestão. Sim. O cliente, ele... Agora me diz uma coisa. Eu não quero botar água tônica, eu quero botar somente no gelo. Pode? Pode. Pode tomar um shot. Um shot. Um shot. Pra quem não sabe o que é shot, gente. Tem gente que não sabe, tem gente que não bebe. É uma virada só. Uma virada. Maior de 18 anos, sabe? Não sei. Como é que prepara a gift to you? Esse mix já tá pronto, na verdade. Você vai colocar metade desse conteúdo, em torno aí de 125 ml. Se você não tiver um dosador, vai no olho. Vai colocar numa coqueteleira. Eu posso fazer isso, não posso? Claro que pode. Pode ser uma shakeeira. Coloca só pra mim o gelo. O gelo só. Ó, gente, esse aqui é vodka. Um mix topzão de maracujá com aperitivo italiano e especiarias. Nossa senhora. E não leva açúcar? Nenhum leva açúcar? Esse tem um pouquinho de açúcar, que a gente não usa, né? Que é o Simple Syrup, tem um... Cara, esse aqui é bem lightzinho. Tem 17% só de água. Bem suave. A graduação alcoólica foi toda calculada, né? Pro cliente saber. Tem jeito. Pode colocar metade. Ou se você quiser usar o dosador, vai colocar 125 ml. São duas medidas. Dá muito trabalho. Então vai. Você compra aqui daquele negócio de whey que o pessoal compra no supermercado. Vai a olho. Aí, é metade disso? Metade. Você quer ver? Porque o sujeito sabe tudo, ó. Vamos ver. Você vai ver, ó. Isso aí. Tampa da coqueteleira agora, né? Aí você pegou pesado com o rio, rapaz. Muito melhor. Pode bater como você quiser. Corre. Muito melhor, viu? Não é trabalho ruim de espirrar na sua cara. Agiliza. Porque usa óculos, né? Pode pagar um mico muito grande. Bem rápido. Quanto mais rápido você bater, melhor vai ter a qualidade do sujeito. A gente vai sobrar meio fraca. Ó, já não consigo nem de carro. Se não subir mais uma vez. O que é que dá essa pressãozinho aí? É um vácuo. Então, se fria aqui. Após, isso é uma boa musculação. É, com certeza. Isso é uma boa musculação. E aí, você vai usar essa ferramenta, que é um strainer. Tá, mas quem não tem um strainer vai usar aquela peneira, né? Usa uma peneira, uma faca, um... Pô, você é profissa, cara. O macete é não deixar cair o gelo aqui dentro. Aqui. Você fez isso mesmo? Fiz de propósito. Eu não sou equilibrista, tá? Mas vai conseguir. Não, não, peraí, peraí. Ó, eu te ensino. Esse aqui é um strainer, então você vai pegar assim. Pô, a pessoa que tem a parada profissa, aí pega o ignorante desse pra fazer o drink, bota na peneira, né? Se você não tiver, foi o que você falou. É, pô. É a peneira mesmo. Isso, levanta a mão. Nossa, é lindo. Levanta a mão, pode levantar, que vai ser o volume ideal aí. Gente, eu fiz no olhômetro. O sujeito que guarda uma parada, todo mundo sabe, né? Beleza. E agora... Não vai gelo aqui dentro, não? Não. Essa taça martini geralmente são drinks que não tem gelo. Ah, mas tem drinks que você pode tomar com o canul, tem drink que não pode tomar com o canul. Isso, tem. Esse aqui não toma o canul como se fosse o martini, não? Exatamente. O modelo do copo ou da taça, ele meio que te fala, se você vai colocar... Por exemplo, o Moscou Milho, por exemplo. Meryl Streep, você lembra que passou, fez aniversário, você viu? Eu vi, lindo. O naipe de Meryl Streep pra tomar um dry martini? E aí, pra finalizar o drink, você vem com o limãozinho desidratado, que a gente manda pra você. Coloca na lateral aqui do copo. Você sabe que eu nunca gostei disso, foi a coragem, né? Mas tem um aroma bem interessante que vai... Festa, vem um monte de cabrudo, um monte de coisa, fazia assim. Hum, jogava lá, ótimo. Esse é um dos nossos campeões, assim, um dos top 3 drinks. É um drink feminino, bem feminino mesmo. Sim. Suave, gostoso e refrescante. Exatamente. Seu cama durante o dia, abre a sua janela, principalmente, tá? Deixa tudo. O Zielmo bota pra gravar aqui em casa, aí fala assim... Fecha a janela, pra tocar do vento no microfone. Aí eu fecho, pra todo mundo pegar um vento ali fora. Não posso, não. O Zielmo vai passar calor. Você vai fazer o Frida pra mim, porque agora é uma grande opção que a gente vai fazer pras mulheres, tá? É um gin London, é um gin London também, tá? Com um aperitivo italiano, tem vinho branco e laranja. Ele vai preparar este aqui, tá? Eu vou provar os dois. E este aqui é pro dia das mães, que é o Martinho Rosato. É o que eu falei pra vocês. Também é gin London, aperitivo italiano, flor de laranjeira e limão siciliano. Ele vai fazer os dois, vai deixar prontinho. Eu vou entregar pra produção ali, tá com o olho, o copo vai cair da minha mão. Jóia? Vambora. 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 Duplamente correto feito para as mulheres. Um para as que apreciam algo mais light e o outro para as mães, a gente já prestigiando todas vocês que assistem o nosso programa, todas as mães que assistem o nosso programa, o Robão já pensou em trazer um drink. Esse primeiro aqui é o Frida, que eu já falei para vocês. Servido num copo on the rocks. É, eu vi que é diferente. Exatamente. Aquele copinho que toma Jack Daniels. Toma whisky. Exato. Ah, você quer ensinar o Padreza Nisse? Vambora. Essa é uma presença bem legal de laranja, os aromas da casa de laranja são interessantes. Nossa senhora! Dio mio! Ele é bem assim. Toma. Toma. A mão da outra vem igual aquela pula. Sabe? Não tem esse cara em queijo? Dança do Siri? Por aí. E o Martini Rosato já é um... Esse aqui é especial para as mães. Um Martini mais frutado. Depende da mãe, né? Porque tem um monte de mãe que eu já sei. Tem uma ali na minha frente que aquela ali, eu não posso falar o nome. Com Ramazotti. Ela é despedida se eu falar o nome dela. Ela trabalha em repartição pública. Não posso falar o nome dela, não. Ela tá ali atrás. Tá? Você é preparado com um... Tá dando toda risada. Ramazotti e limão siciliano. Então é um Martini bem interessante também. Nossa! Super! Sua raiva. Criatura que eu não posso falar o nome. A sua cara. Bota só a mão aqui e pega aqui. Só bota a mão aqui. O povo acha que tá pegando mentira. Não mostra ela não, pelo amor de Deus. Não dá problema no emprego dela. Ela já terminou o expediente. Mas ela veio aqui. Vê se não é a sua cara. Vai lá. Só faz um sinalzinho pra mim aí. Não dá problema. Ah! Ah! Porque ela falou do lado bem alto. Não pode falar aqui não, viu? A sua cara, mulher. Pelo amor de Deus. Esse aqui é o White Oduplic. O White Oduplic. Vamos lá. Dream London. Abacaxi. Gengibre. E mais um... Mais uma cumba que Lobão faz aqui. Cheio de especialismo. E esse você vai preparar. Também. Faz isso não, Lobão. Prepara aí. que eu vou preparar o próximo. O último lá com alquimia que é o que eu sei. Muito bom. E o mandarim? É gin... É gin... Gin artesanal. Ó esse gin artesanal. Tangerina e... Simple Sweep. O que seria Simple Sweep? O que seria Simple Sweep? O que seria Simple Sweep? Açúcar. Carboidrato, digamos assim. Mas é que como a gente não usa açúcar sólido para não ficar aquele... Imagina você tomar uma caipirinha, por exemplo. Horrível pegar aquele resquício. Aquele resquício de açúcar. Então a gente já aboliu esse açúcar nos nossos drinks há muitos anos. Tchau! 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 Leiroia! Tchau! Uma observação importante, que já que você tocou nesse assunto, é que todos exaggerarem que chegam no nosso depósito, na nossa cozinha, passam por um processo rigoroso de higienização. Por exemplo, as laranjas, limões, lavados individualmente. Isso até para as pessoas na hora que forem fazer as suas compras em mercado, porque escolha uma pessoa para fazer as compras pela sua casa. E quando for fazer as compras, na hora de chegar à casa, faça de jeito direito a higienização. Tem que fazer. Todas as embalagens são lavadas antes de entrar em casa. Tem que fazer, cara. Isso aqui é qualou? Esse é o White Jollop. É um drink à base de gin, abacaxi. É um toque bem interessante de gengibre e tônica no final. É um abacaxi interessante. Nossa! Não é muito doce. Não é doce, eu achei que fosse doce. Não, não é doce. E outra coisa que eu achei bem interessante, o abacaxi chama a atenção total. Mas na hora que você faz... Você percebe os outros ingredientes. Exatamente, com as especiarias. Perfeito. Incrível. E esse aqui é o mandarim. Esse é o mandarim. Esse é preparado com um London Dry e uma infusão. O nome dessa taça? Essa é uma taça muito para conhaque, mas eu usei para esse drink. Você acredita que é muito? Não é conhaque, claro. Não, não é muito bom. É uma das bebidas que eu nunca tomei. O objetivo dela ser desse jeito é exatamente para você sentir os aromas do envelhecimento. Tem alguma forma certa de segurar? Isso aqui é feios com a gente, tá falando assim. Porque tem que pegar igual um ogro assim. Tem gente que já pegar igual. O ideal é você segurar aí embaixo para manter o drink mais gelado. Mas não é regra, isso é. Gente, isso aqui não é regra sem nem saber. Isso aí. Deixa eu colocar aqui. Ele tem o aroma de um alecrim defumado. Nos eventos, é claro, a gente faz isso com maçarico profissional. Mas quem não tem maçarico? Pode utilizar um isqueiro, como eu utilizei em casa. Ou tem um vídeo que vai junto, a ficha técnica do drink, quando a gente manda. Uma forma de você fazer na sua casa, no fogão. Você pode pegar o raminho de alecrim, por exemplo, e levar lá na chama do fogão. Ah, Felipe Bronze, perto do fogo. Tá certo, tá certo. Muito bom. Chegou a bebida do Hulk. Tá o Epo Martini. Isso aí. Esse faz muito sucesso nos eventos. O Fonteiro a gente criou na metade do ano passado e em maio do ano passado. Se o Fonteiro está falando para você, está só o seguinte. Ele está falando em eventos, 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 que ele lida por eventos. Mas o nosso intuito é que você fazer em casa. Em casa, exatamente. A gente, na verdade, tiramos, abrimos as nossas receitas para todos. Fazer em casa. Para que todos possam fazer em casa. Muito bom, Lobão. Parabéns, sabe, a sua iniciativa. Rapaz, é isso que eu acho como uma pessoa de visão. Uma pessoa de visão não tem medo de partilhar o início menos. A gente já sabe que as pessoas gostam e se inspiram. Exatamente. Então, a gente... Eu também não digo não. Pode fazer cópia com o teu produto final. É normal. E isso até faz com que a gente cresça. Incentivo. Exatamente. Fazer coisas novas, né? A gente já tem novos projetos aí que a gente vai tirar do papel. Assim que essa quarentena acabar, obviamente que a gente vai lançar primeiro em campus. Ah, e com quem? Você, claro. Você vem doido? Aqui, ó. Isso aqui, canta uma péssima. Isso aí. E Alguimia, que é o mix de vodka com frutas. Com frutas de mix. Partiu? Rapidinho. Engraçado. O suco do Hulk e o suco de fruta gamba. Tá bom. Pois é. Tchau. 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 mais uma vez, por ter se deslocado lá de Rio das Hoas, ter vindo pra cá pra gravar comigo, muito feliz mais uma vez pelo seu sucesso que Deus abençoe você sempre agora é alquimia em casa alquimia em casa, seja um alquimista, Paulo Coelho ficou nos livros, você pode ser um Paulo Coelho faça em casa, seus drinks mas, siga o que a Organização Mundial de Saúde, sempre está aí disponível em todas as redes sociais e principalmente cuidado com fake news minha dica de hoje pra vocês segue o baile e aí eita tem ping-pong, olha o helicóptero lá em cima o povo está longe do vírus ai meu Deus, achei que vocês devem pensar o bicho é doido né, fala isso em plena televisão mas eu estou aqui viajando o Caroziel está lá gravando e falou o Fábio já está gravando e falou assim é, continue, continue fazendo clima de paz, gostou mas o tempo dele está até meio feio parece que está virando sei lá, o campo é um negócio meio doido a gente não sabe como que se uma hora faz feio, faz calor a gente sabe das coisas não mas adorei a matéria com o Lobão incrível tá, continue ligadinhos comigo sempre porque próximo bloco eu trago muita música só que não é de longe não é de pertinho mas cumprindo as regras